Júlio Moraes, seu consultor e amigo de corrida, fala corredores de plantão, tudo bem? É o seguinte, agora eu vou falar tudo sobre o longão, é o treino que eu mais gosto, espero que você tenha, que é o treino que na minha opinião é uma super terapia para mim aí. Então assim, se você tem alguma dúvida sobre o longão ou sobre outros tipos de treino, coloque tudo aqui embaixo que terei o maior prazer aí de te ajudar, tá bom? Primeiramente vou ler e depois vou falar sobre o treino longão. O treino longo, ele tem o objetivo de acostumar o seu corpo e a sua mente a permanecer em atividade física por um longo período de tempo. É caracterizado por ser menos intenso, porém com maior duração. Acho que essa explicação ficou bem clara, mas vamos para o exemplo aqui. Então vamos lá. O treino longão falou que ele é uma terapia para mim, falou que de fato é uma terapia, porque assim, ele não pode ser forte igual ao treino intervalado, porque se fazer um treino forte igual ao treino intervalado, o que acontece? Eu, pum, quebro e você também quebra. Então, para manter essa grande duração, eu preciso do quê? Diminuir a intensidade. Então a matemática, ela é simples. Quanto maior é a duração, menor a intensidade. Quanto menor a intensidade, menor é a duração. Eu vou abrir aqui para vocês isso daqui, ó. Vamos lá. Vou utilizar o exemplo Que eu já utilizei no passado Que era um corredor ter feito o teste de 3 km Num pace de 5 para 1 médio, né? Então, o longão é o seguinte, ó. Aqui nesse exemplo, ele iria correr 25 km Num pace confortável. Então, qual que é o pace confortável dele? 5 e 30. Então, correr 25 km é 5 e 30, tranquilo. Girando, que é o pace confortável. Não dá para ele fazer o quê? No pace de um treino intervalado, que é um treino de tiro, que são 4 e 44. Aí ele quebra, entendeu? Então, o principal objetivo do treino longo Simplesmente o quê? É aumentar a sua resistência. Não só a resistência física, como a resistência psicológica. Porque, às vezes, o longão demora. Uma hora, duas horas, três horas. Já vi pessoas fazendo longos de 4 horas e meia, porque são ultra maratonistas. Então, assim, o longão, eu adoro. Sou apaixonado pelo longão, que é o meu momento de terapia. Quero saber se você gosta também. Se você gostar, escreva aqui embaixo. Se você gosta ou não. É a minha opinião. É o melhor treino. Porque eu treino que eu menos sofro. Porque eu treino que eu vou para passear. E um recadinho mega importante. Você precisa fazer o teste de força. O teste de força. Eu estou deixando um link dele aqui embaixo, no YouTube ou em cima no Instagram. Porque esse vídeo vai para as duas plataformas. E vamos avaliar os membros inferiores. São as pernas. O core, os membros superiores. Você vai aprender a avaliar. E já terá o resultado na hora. E é gratuito desse teste de força aí. É animal. É importante você ter força para correr. Tá bom? Então, assim, falei para vocês já sobre treino intervalado, forte leg, tempo RAM e o longão. Teste 3K, escala de percepção de esforço e como juntar tudo. E fique de olho aí no próximo vídeo que eu vou postar mais e mais e mais conteúdos para vocês. Tá bom? Esse super curso aí de corrida de rua durante a quarentena. É nóis. Tamo junto. Valeu! Tchau! 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 Tchau!